Quando eu recebi a música Deus de Amor, é o exemplo que eu quero dar nisso. Eu estava vivendo um momento de conflito e Deus me trouxe essa canção de maneira tremenda. Eu estava aqui na casa administrativa numa reunião com obreiros e pastores da igreja. Naquela época era uma equipe bem menor, né? E nós estávamos ali. E o meu pai começou a pregar, falar para nós, compartilhar um texto. E depois que ele compartilhou esse texto, eu não lembro de mais nada da reunião. Porque um versículo que inclusive nós já lemos e que foi citado por ele, ficou na minha cabeça. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E então eu voltei depois da reunião para o meu escritório. E quando eu sentei, aquilo só ficava. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só essa frase, direto. E a sala estava cheia. Eu fui para uma outra sala para trabalhar e a sala estava cheia de gente. E eu falei, meu Deus, se é o Senhor que está me dando uma canção. Que eu fique sozinha, pai. Porque com muita gente aqui não vai ter jeito. Em menos de um minuto, todo mundo foi embora. Eu falei, tá bom. Peguei uma folha de papel. E com todo o temor do meu coração, comecei. Deus me deu até o couro primeiro. Como é bom poder peter, sei tal. E foi me dando o couro. E aquilo foi gerando dentro de mim. Eu já tinha, eu quero trazer à memória. E aí quando chegou na hora de fazer a estrofe, o que que estava no meu coração? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. E eu parei ali e falei, meu Deus. Deserto é uma coisa tão séria. Naquela época a gente não falava muito disso. O que que vão pensar de mim, Senhor? E aí eu parei e falei, misericórdia. É para o Senhor que eu estou fazendo. É isso mesmo que eu estou sentindo. Deus, eu estou num deserto. Escrevi.